Olá, amados e amadas, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula da EJA, sou professora Karine Brandão. Hoje o tema da nossa aula são relações ecológicas harmônicas. E aí, para nós começarmos na nossa aula, para eu dar as boas-vindas a vocês, eu trago essa figura de Enedina Alves Marques, ela foi a primeira mulher a se formar em engenharia no Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. Falando já da nossa aula, eu trago essa música de Edson Bones, que se chama Sociedade Falida, e ela diz o seguinte, sociedade falida, os bons costumes falidos, os trabalhadores falidos, aposentados falidos, nossa segurança falida, a nossa educação falida, os professores falidos, salas de aulas falidas, a juventude falida, nossa previdência falida, significa que nossa saúde está toda ofendida. O que isso significa, pró? O que isso tem a ver com relações harmônicas, relações ecológicas? Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. E sociedade, a gente vai descobrir hoje, né, que é um tipo de relação ecológica harmônica. Só que falando um pouco sobre a nossa sociedade, nós observamos que muitas vezes as nossas relações, né, de trabalho, as nossas relações com a nossa saúde, com a educação, com a segurança, ela não está de uma maneira harmônica na nossa sociedade, não é? Ela não vem caminhando a passos de uma construção positiva para nós e para quem está ao nosso redor. Então, Edson Gomes, ele faz uma crítica, né, à nossa sociedade, a como nós estamos nos relacionando. Então, eu peço que a gente reflita um pouco sobre como nós estamos nos relacionando com as pessoas mais próximas, com a gente mesmo, na nossa sociedade. Será que estamos sendo éticos? Será que as pessoas ao nosso redor, elas estão construindo realmente um mundo, uma sociedade melhor? Será que nós estamos também nos responsabilizando por essa sociedade, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E aí, os objetivos da nossa aula. Primeiro, compreender a diversidade biológica com uma variedade, variabilidade que encontramos em organismos vivos, em seus diferentes níveis, genéticos, intraspecíficos, intraspecíficos e de ecossistemas biológicos e culturais, e os ambientes nos quais estão inseridos. Conhecer as relações ecológicas harmônicas é um segundo objetivo. Conhecer as principais relações ecológicas entre os seres vivos em uma comunidade é o terceiro objetivo. O quarto objetivo é associar as características adaptativas dos organismos com o seu modo de vida. E o quinto, diferenciar as relações intraspecíficas das interespecíficas. Então, pra gente relembrar um pouquinho as nossas últimas aulas, porque a gente vai precisar desses conceitos hoje, a gente precisa relembrar o que é população e o que é comunidade. População é o conjunto de organismos de uma mesma espécie, ou seja, que vivem em um local específico em um período de tempo determinado. Então, quando nós estamos, por exemplo, no nosso bairro, nós formamos uma população. As formigas em um formigueiro, elas vão formar uma população. Por quê? Porque são indivíduos da mesma espécie, né? As formigas, nós seres humanos, pensando na nossa população de humanos, né? E as formigas, a população dessas formigas que são da mesma espécie, tá? E, então, a gente precisa entender que essa população, ela é o quê, pró? Ela vai ser esse conjunto de seres vivos da mesma espécie, que estão no mesmo local, ao mesmo tempo, certo? Já a comunidade, a gente vai entender como um conjunto de populações. Ou seja, são populações de seres vivos diferentes, convivendo no mesmo espaço, né? Numa área previamente determinada e delimitada, tá certo? O que isso quer dizer, pró? Quando a gente vai, por exemplo, num parque, ou, então, numa pracinha, certo? Quando a gente chega na pracinha do nosso bairro, o que acontece nessa praça? Ela forma uma comunidade. Porque, normalmente, ali tem uma árvore, tem algumas outras plantas, tem alguns insetos, tem a gente, né? Nós, seres humanos, que somos da espécie Homo sapiens. Então, são vários seres vivos de espécies diferentes, em um mesmo, convivendo no mesmo espaço, tá bom? Então, a gente precisa relembrar esses dois conceitos. Tudo certo? População e comunidade, vamos seguindo. E aí, a pró traz, então, essa charge, né? Que se chama os bichos. E aí, olha ali, ó, escola de higiene dental. E aí, tem vários passarinhos, tá vendo? Limpando, comendo alguma coisa que tá entre os dentes desse jacaré. Olha só. E isso, esse jacaré, se ele fechar a boca ali, acabou. Já comeu os passarinhos todos. Mas por que ele não se alimenta desses passarinhos? A gente vai ver que existe uma relação harmônica nesse encontro aí desses pássaros com esse jacaré. Tá certo? E aí, a gente vai entender, então, os tipos de relações ecológicas. Quando nós analisamos essas relações ecológicas, né? Nós analisamos as espécies envolvidas, né? A gente vê que existem relações intra-específicas. Intra vem de quê? De dentro, né? Então, relações intra-específicas. Os indivíduos que participam dessa interação, eles são da mesma espécie. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, né? Outros seres humanos, eu estou tendo uma relação intra-específica. Quando as formigas, elas se relacionam entre elas e são da mesma espécie, elas estão tendo uma relação intra-específica. Porque é dentro da mesma espécie. Já quando a gente pensa nas relações entre espécies diferentes, a gente vai ver que são relações inter-específicas. Inter-específicas, esse inter-entre. Espécies diferentes, tá bom? Por exemplo, aqui, a relação de um sapo com formigas é uma relação entre espécies diferentes. Só que vocês acham que vai ser positiva essa relação? Será? A gente vai descobrir numa próxima aula. E aí, a gente também pode analisar os tipos de relações ecológicas através dos benefícios dessas interações. A gente tem, então, relações harmônicas ou positivas, né? Como a gente vê aí, né? O Mickey e a sua parceira, né? Então, tem uma relação harmônica, positiva. Ou seja, os indivíduos, eles estão se beneficiando, né? Ou, às vezes, eles apenas não vão sofrer dano nenhum. Então, eles nem ganham nem perdem com isso. Para eles, é indiferente. Então, a gente classifica como relações harmônicas. E a gente vai ter também relações desarmônicas, né? O que são relações desarmônicas? São relações negativas. Que alguém, nessa relação, vai se prejudicar. Algum dos envolvidos, nessa interação, vai perder, vai sofrer algum dano, certo? Como no caso aí, do filme Procurando o Nemo, né? Então, você vê esses dois peixinhos, quando eles estão rodeados de águas vivas. O que que acontece? Essa relação vai ser desarmônica para eles. Porque eles vão perder alguma coisa. Eles podem se prejudicar. Tranquilo? E aí, então, a gente vai ver quais dessas relações harmônicas, ou seja, positivas, né? Que geram benefícios, existem dentro de uma mesma espécie. A Pro trouxe aqui dois exemplos, né? Os tipos de relações harmônicas, vamos dizer assim, as principais que nós temos. Que são as colônias e as sociedades. Vocês já ouviram falar, às vezes, assim, a colônia de abelhas, a colônia das formigas. A gente vai descobrir nessa aula que, na verdade, o termo está errado. Não são colônias de formigas, nem colônias de abelhas. A gente tem uma sociedade de abelhas, uma sociedade de formigas. Por que, Pro? Porque olha a definição do que é essa relação harmônica, intraspecífica, do tipo colônia. É quando os indivíduos são da mesma espécie, porque é intraspecífico, né? Eles estão unidos fisicamente, ou seja, eles estão grudadinhos fisicamente. E eles trabalham juntos para garantir o sucesso do grupo. Olha só, então, a formiga, ela vive grudada uma na outra? Não, né? Elas não nascem todas juntas, unidas fisicamente. Elas são indivíduos separados, mas que vivem juntos para garantir o quê? O sucesso do grupo. E o que que acontece com uma sociedade, então? Existe uma característica que é a divisão de trabalho. Ou seja, cada um dos organismos que estão ali envolvidos, eles vão ter uma função diferente. Pra quê? Para um sucesso, para um benefício do todo, certo? Então, agora a gente já sabe que relações harmônicas existem intraspecíficas, do tipo colônia e sociedade. E aí, então, quando a gente vê aqui, ó, parece muito água-viva, né? Mas a gente chama esse, é um quimidário também, mas só que ele é uma caravela. O que que acontece com essas caravelas, Prô? Que tipo de relação vocês acham que tem aí? É um indivíduo só, essa caravela? O que que vocês acham? Deixa eu contar a vocês, então. Então, nessa imagem aí, nesse vídeo rápido, né? O que que a gente tem? A gente tem, consegue observar o quê? Cada um desses peizinhos, né? Desses tentáculosinhos que a gente tá vendo aí, na verdade é um indivíduo. Cada uma dessas partes, dessas estruturas, então, quando a gente observa aqui, ó, é um indivíduo diferente. Que estão o quê? Unidos fisicamente. Olha só. Estão unidos fisicamente. Relação intraspecífica. Harmônica. Que tipo de relação deve ser? Colônia ou sociedade? O que que vocês acham? Colônia. Olha o detalhe. Estão unidos fisicamente. Tranquilo? Um outro exemplo que a gente vai ter, ó. Por exemplo, essas formigas aqui, ó. Que tem nas formigas, as rainhas, o rei, as operárias, né? Então, tem uma divisão de trabalho, certo? Olha o que a gente vê aqui nesse trecho do filme Entes, né? As formigas, né? Cada uma delas exercendo uma função. E olha essa divisão de trabalho. Uma vai ser operária. A outra vai ser soldado, né? Então, cada uma dessas, desses organismos vai ter uma função. Vai ter um objetivo a cumprir para um bem maior, né? Então, tem uma divisão de trabalho, certo? E aí, então, a gente observe que esse tipo de relação é uma relação intraspecífica. Harmônica. Do tipo sociedade. Tem divisão de trabalho? Sociedade. A gente pode ver isso também quando a gente observa cupins, tá? Os cupins, eles também vivem em sociedade. Que é o que a gente pode observar aqui, ó. As rainhas, né? O rei. Tem a fase reprodutora alada, né? Tem os soldados, os operários, tá? Então, a gente vê uma divisão de trabalho. E dentro dessa divisão de trabalho, olha o que acontece. O corpo dessa rainha, né? Desse cupim rainha é igual ao corpo da operária? Não. Por quê? Porque eles vão exercer funções diferentes. Então, o corpo deles também, vamos dizer assim, está adaptado a essas funções, certo? E aí, então, a gente vê as relações harmônicas inter-específicas. Lembra lá? Inter. Ou seja, entre espécies diferentes. A gente tem quatro tipos de relações harmônicas inter-específicas, vamos dizer assim, principais. Que é o mutualismo, o inquilinismo, a protocooperação e o comensalismo. Pro, qual a diferença? Vamos ver? Olha ali o mutualismo. Indivíduos de espécies diferentes que possuem uma relação de dependência. Grava isso, tá? Dependência entre si. E se encontram fisicamente unidos. Tranquilo? Quando a gente vai para a protocooperação, são indivíduos de espécies diferentes também, que se beneficiam dessa relação, mas eles não dependem. Então, quando a senhora fala de dependência, a senhora quer dizer o que com isso? Por exemplo, quando a gente fala de dependência aqui nessas relações, é um pouco do seguinte. Se um desses indivíduos morre, o outro, se ele é dependente, ele vai acabar morrendo também. Porque ele depende do outro para a sua existência. Às vezes, no mutualismo, a gente também chama de simbiose. Por quê? Porque eles estão unidos fisicamente e se um morrer, o outro acaba morrendo. Quando a gente pensa em uma relação sem dependência, mas que também é benéfica, a gente pensa em uma protocooperação. Por quê? Porque se um indivíduo morrer, o outro não vai morrer por conta disso. O outro vai procurar uma outra relação para ser feita. Certo? Então, a gente fica atento a essas duas diferenças. E o inquilinismo próprio? Lembra aí, inquilino, inquilinismo. Não tem pessoas que, por exemplo, vivem de aluguel ou que alugam algum espaço? Elas são o quê? Inquilinas. Porque elas vão viver. Então, tem a ver com moradia, certo? Elas vão viver sobre, ou seja, em cima ou dentro, no interior, de um hospedeiro. Por isso que é um inquilinismo. Mas, nesse caso aqui, o inquilinismo, a gente precisa ficar atento. Porque, a depender da relação, ela pode ser harmônica, ela pode trazer benefícios. Ou ela pode ser desarmônica, certo? E o comensalismo próprio? O comensalismo, comensalismo, lembra que palavra? Ó, comensalismo. Comer. Então, o que acontece no comensalismo? É quando um indivíduo se beneficia. Em termos de alimento, ou seja, ganha algo em relação à comida. Mas o outro, ele nem ganha nem perde. Certo? Ele não tem danos, mas também ele não tem ganhos. Certo? Nessa relação. E aí, a gente diz, então, o que é o comensalismo. Porque tem uma relação com alimentação. Tranquilo? Vamos ver exemplos agora. Quero ver se vocês já estão espertos, hein? Vamos lá. Olha aqui, ó. Essa imagem, né? Essas duas imagens, elas mostram aí a relação de uma alga unicelular de um fungo. Quando eles vivem juntos em uma relação de simbiose, olha o que eu tô dizendo, simbiose, eles se beneficiam. Porque a alga, ela ganha uma casa, ela ganha proteção, água e sais minerais do fungo. E o fungo, ele ganha alimento. Porque a alga, ela faz fotossíntese. Então, todos os dois saem ganhando nessa relação. Além disso, é uma relação de dependência um do outro. Esse exemplo que a pró tá dando são dos líquens. Os líquens, que é essa relação, né? Essa simbiose entre algas e fungos. Os líquens, eles são bioindicadores. O que é que isso significa, pró? Eles vão indicar se o ambiente, ele está poluído ou não. Por que, pró? Porque, normalmente, em ambientes poluídos, esses indivíduos, eles não conseguem sobreviver. Vamos ver, ó. Uma relação harmônica. Todos os dois se beneficiaram. É uma relação de dependência e tem uma simbiose. Uma união física. Que tipo de relação é essa? Mutualismo. Ou também chamado de simbiose. Tranquilo? Vamos pra próxima. E agora, olha esse vídeo aí, ó. O que que acontece? O peixinho Nemo, lá da história, né? Do filme Procurando Nemo. Eles moram onde? Eles moram dentro, né? Sobre uma anemora. O que que é isso? A anemora é um quinidário. E os peixes, eles, esse peixe palhaço, né? Do Procurando Nemo, ele é um animal. Um outro, de um outro grupo também. São espécies diferentes. Mas, os dois se beneficiam. Ué? Mas por que os dois se beneficiam, Pró? Porque as anemoras, elas têm, nesses tentáculos delas, elas têm algumas, elas liberam algumas substâncias que vão gerar uma ardência e podem espantar predadores. Indivíduos que querem se alimentar dos peixinhos e dela também. Então, os peixinhos ganham o que? Casa e proteção. E a anemora ganha o que com isso? Todas as vezes que o peixe se alimenta, os restos do alimento dele acabam, né? Servindo de alimento também para a anemora. Olha que legal. Então, os dois se beneficiaram. Só que, se a anemora morrer, o peixinho vai morrer? Não. Ou, se o inverso acontecer, vai acontecer um desastre? A anemora, se o peixinho morrer, a anemora vai morrer? Não. Se a anemora morrer, o peixinho vai morrer? Não. Ou seja, não tem dependência. Se não tem dependência e é uma relação benéfica entre espécies diferentes, que tipo de relação ecológica é essa? Inquilinismo. Por que inquilinismo aqui também? Porque o que está acontecendo aqui? O peixinho, ele está vivendo sobre a anemora. Então, eles moram nesse lugar. Além disso, a gente pode considerar também um outro tipo de relação aí, que é a protocooperação. Tranquilo? E agora, olha bem esse vídeo, hein? Esse crustáceozinho aí, ó. O que ele está fazendo? Ele está limpando a boca desse peixe. Pró, limpando a boca desse peixe. Esse peixe não vai comer esse bicho, não? Não. Está vendo que ele faz até umas cosquinhas, mas ele não morde o crustáceo. Por que ele não morde esse crustáceo? Porque eles estão se beneficiando. O crustáceo, assim como esses pássaros aí, né? Sobre essa girafa, eles estão se alimentando de indivíduos que fazem mal à girafa e ao peixe. Que causam doenças, que incomodam, são parasitas. E aí, então, os dois estão se beneficiando. A girafa se beneficia, porque está retirando os parasitas, os insetos que doem, que coçam, que incomodam e causam doenças nela. E os peixes estão se alimentando, desculpa. E os pássaros estão se alimentando também. Então, estão ganhando o alimento, ganhando comida. Essa relação entre eles, que não é uma relação de moradia, mas que é uma relação de troca de benefícios, todos os dois se beneficiam, é chamada de protocooperação. Olha que legal. E aí, então, a gente vê a mesma coisa aqui nessa imagem, certo? Com esse pássaro, com essa tartaruga. O que acontece? Ele está tirando insetos, parasitas, que podem causar doenças incômodas nela. Uma relação de protocooperação. E aí, então, nós vemos, né, uma outra relação ecológica. Que relação é essa, Pró? Olha bem pra isso aqui. A gente tem uma hiena se alimentando dos restos alimentares de um outro peixe, de um outro animal. E aqui a gente está vendo as rímoras, que elas ficam grudadinhas, normalmente, sobre tubarões, né? E elas vão se alimentar, muitas vezes, do resto do alimento do tubarão. Pró? Mas isso é uma relação harmônica? Aonde? Preste atenção. Vamos imaginar aqui a situação, por exemplo, das hienas. Um leão ou leoas se alimentaram desse animal, desse mamífero aí, que está morto. E um se alimentaram, só que aí foram embora. Deixaram os restos, né, as carcaças. E as hienas, então, as hienas vieram e se alimentaram desse resto. A relação entre as hienas e as leoas e o leão é uma relação harmônica. Por quê? Porque as hienas, elas estão se beneficiando da caça das leoas e do leão, só que elas também não estão prejudicando o leão e as leoas. Então, a relação entre eles é uma relação benéfica, certo? Ninguém sai prejudicado. Por isso que é harmônico. Tá bom? Entre o leão e as hienas, tá? A mesma coisa acontece com o peixe, que é essa rêmora, e os tubarões. A relação entre eles dois é uma relação harmônica. Por quê? Porque a rêmora se alimenta, mas ela não prejudica o tubarão. E o tubarão nem ganha nem perde com isso. Pra ele é indiferente, certo? Então, quando a gente tem uma relação harmônica, em que alguém se beneficia com alimento, com comida, e o outro vai nem se beneficiar, mas também não vai sair prejudicado, a gente diz que essa relação é o comensalismo. Tá? Comensalismo. Comer, certo? E são espécies, uma relação entre espécies diferentes. Por isso, inter-específica. Então, resumindo a nossa aula, né? A gente viu que existem relações intra e inter-específicas, né? Relações dentro da mesma espécie, intra-específicas e entre espécies diferentes. Inter-específicas. E nós vimos as relações harmônicas. O que são elas? Quando não existem malefícios entre os organismos envolvidos. Ou seja, quando ninguém sai prejudicado. Agora é a sua vez de estudar, de buscar um pouco mais, de fazer suas atividades, de tirar dúvidas como professor. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, entrem em contato comigo pelas redes sociais, se precisarem tirar dúvida ou quiserem mais informações. No mais, tchauzinho, obrigada e finalizamos por aqui. Legenda Adriana Zanotto